Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula da semana. Manda! Vamos orar? Vamos todos ficar de pé? Vamos? Meus pezinhos, junto eles estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça em oração. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoa meus coleguinhas, os meus professores e o meu dia. Em nome de Jesus. Amém! E aproveitando esse momento, vamos praticar o nosso versículo da semana. Vamos lá, professora? Qual é o versículo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Muito bem! E não se esqueça do nosso desafio da semana. Qual é esse desafio? Onde cada um de vocês vão estar preparando um vídeo para ser lançado sexta-feira. É aqui no nosso canal. Cada turma vai... Cada um de uma turma vai apresentar a sua saninha. O primeiro... Vai ter um aluno para o primeiro período. Um aluno para o segundo período. Então, não esqueça de estar enviando. A boa criança. Nós vamos estar aguardando até quinta-feira pelo grupo do WhatsApp. WhatsApp. Muito bem! Enquanto isso, vamos cantar, professora? Enquanto isso, vamos cantar a musiquinha. Uma nova música. Vamos lá? Chama-se Cinco Patinhos na Lagoa. Cinco Patinhos nadando na Lagoa. Eles dizem, aqui é água boa. Bate as asas, chape, chape, chape. Abre o pico, poque, poque, poque. Quatro Patinhos nadando na Lagoa. Eles dizem, aqui é água boa. Bate as asas, chape, chape, chape. Abre o pico, poque, poque, poque. Três patinhos nadando na Lagoa. Eles dizem, aqui é água boa. Bate as asas, chape, chape, chape. Abre o pico, poque, poque, poque. Dois patinhos nadando na Lagoa. Eles dizem, aqui é água boa. Bate as asas, chape, chape, chape. Abre o pico, poque, poque, poque. Um patinho nadando na Lagoa. Eles dizem, aqui é água boa. Bate as asas, chape, chape, chape. Abre o pico, poque, poque, poque. Ei! Muito bom. Plante, né? Agora, outra? Outra, outra. Bora, fica de pé. Vamos cantar, vamos cantar. E vamos continuar, crianças. Pode cantar um de um pouco? Sim. Pode, vai. Vamos, vai dançar, tá? Eu vou tentar ficar. Vamos, vai dançar. E vai ser... Vai, vai, faz espaço. Tá, vai lá. Havia um vizinho torto Morava na casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um vizinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus sempre recicou Agora, vamos cantar um pouquinho mais rápido Pra ver se eles conseguem fazer direitinho Ai, meu Deus do céu Vamos lá? Vamos cantar um pouquinho mais rápido Agora vamos cantar um pouquinho mais rápido Pra ver se eles conseguem fazer direitinho Ai, meu Deus do céu Vamos lá? Vamos cantar um pouquinho mais rápido Havia um vizinho torto Morava na casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um vizinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus sempre recicou Muito bem Muito bem Isso aí, crianças Agora chegou o momento da revisão Quem se lembra que estudou ontem? Quem se lembra que nós estudamos ontem? A senhora se lembra, professora? Lembro E o que pode que nós estudamos ontem? Nós estudamos a letrinha A Isso, aquela que teve meu nome? Isso, aquela que teve meu nome Que legal! Que bom! Então, crianças, chegou o momento da revisão Quem se lembra que estudou ontem? A senhora lembra, professora? A senhora lembra? Eu lembro Eu lembro A senhora lembra? A senhora lembra? Eu lembro Essa mesma, tem o seu nome E no céu Que legal, professora Então tem o nome? deles, chegou a hora da chamadinha vamos lá professora Arão Romano Alice Márcio Guilherme Alana Caleb, Deise Maria Esther Ferreira Dael Bernard, Isabela Campos Leonardo Jonathan Luiz Eduardo e Pedro José e nós vamos apresentar agora dois coleguinhas novos que alegria professora ai que bom vamos ver quem é essa criança aliás quem são esses dois coleguinhas vamos lá professora apresentar para os outros que estão aqui em casa vamos professora olá professora, é a Rayara Giovanna que legal e o Lorenzo Souza que bom, vamos desejar tuas vindas sejam todos bem vindos e aproveitando que nós estamos no momento da revisão vamos praticar a atividade que foi lançada ontem e vamos reforçar hoje vamos lá reforçar bem conosco então crianças ontem nós aprendemos a letra A descobrimos que temos A de abacaxi A de avião A de árvore e tudo que está aí incluído nos nossos nomes certo? e agora nós vamos praticar a nossa coordenação motora envolvendo a letrinha A que são os exercícios da mesma maneira que todos nós vamos praticar aqui você deve fazer em casa também tá bom? e agora nós vamos praticar a nossa coordenação nós temos aqui a cola colorida nós temos a atividade que está aí com vocês nós vamos começar com a atividade da cola colorida onde nós vamos praticar a nossa coordenação nós vamos puxar e seguindo fazendo corpinho do caracol lembrando que você tem que passar por cima desse tracejado não pode ser fora tem que ser sempre por cima desse jeitinho que está saindo aqui tá vendo como ficou lindo? sempre tem que ser por cima não pode ser por fora sempre por cima dos tracejados tá bom? e agora nós vamos praticar a letrinha que nós aprendemos ontem e que nós vamos pôr em prática aqui nós temos o A cursivo maiúsculo o A bastão maiúsculo e o A cursivo minúsculo então nós vamos fazer a mesma coisa sempre passar por cima dos pontilhados não pode ser por fora olha só sempre por cima esse aqui é o A cursivo maiúsculo e agora nós vamos fazer o A bastão o maiúsculo olha só sempre por cima dos pontilhados lembrando e aqui nós temos o A cursivo minúsculo sempre por cima e aí crianças vocês gostaram da aula? foi legal a atividade? foi fácil? foi difícil? acredito que foi bem fácil caso você encontre qualquer dificuldade fale com a mamãe com o papai com a titia tá bom? para que eles possam estar auxiliando você nessa atividade tá bom? crianças não se esqueçam de registrar as fotos fazendo as atividades postar no Instagram e marcar o Instagram da escola também não esqueça de curtir o vídeo e deixar lá o seu likezinho o seu comentário tá bom? e até amanhã tchau um beijo tchau tchau